Eu já estou com o Celso Zolim, nós vamos falar, é claro, do nosso Natal de Luz, dos cupons. Tudo bem contigo? Tudo. Tudo na paz? Graças a Deus. Então tá bom. A família tá bem? Bem. Eu vi a Beth agora há pouco, né? Conversamos um pouquinho. Beijão, Beth. E os cupons já estão circulando. Começou mais cedo esse ano, né? É verdade. É até um pedido dos empresários, né? Que a gente começasse essa campanha mais cedo e a Associação Comercial tá ali prestando serviço aos empresários. Então, realmente, nós já vendemos bastante kits, bastantes empresas participando dessa campanha, que é uma mega campanha de Natal, né? Em algumas empresas, as empresas que estão participando, você já pode pedir o kit do Supermercado do Planalto, por exemplo. Já tem o kit lá pra você chegar, fazer suas compras, solicitar o kit, você preencher esses cupons, solicitar o cupom, preencher esses cupons e já começar a concorrer a esses prêmios. E sempre pra dar aquela alertada, aquela animada nos consumidores, pra que eles possam ter noção do que é que eles estão concorrendo, nesse sábado, às 10 horas, nós vamos estar fazendo uma grande carreata, colocando toda a premiação, que é os oito carros, o barco com motor, né? Os outros prêmios são cupons, vale compras, pra que realmente as pessoas possam tomar consciência de qual os prêmios que elas estão concorrendo. Eu acredito também que já na próxima semana nós começamos a instalar os portais na Avenida Paraná, são quase 300 portais que vai estar iluminando a cidade. As pessoas que passarem pela Avenida esses dias podem perceber que as aves já estão sendo colocadas, as mangueiras, né? Pra que realmente nós possamos ter um grande Natal. As pessoas até comentaram essa semana que me veio com muito otimismo, porque eu fiz uma reportagem dizendo que as vendas de Moarama serão 10% a mais do que o ano passado. E esse otimismo a gente vê nos empresários, a gente vê nos consumidores. Realmente, o Moarama trabalha contra a mão daquilo que acontece no Brasil. Todas as campanhas que nós fizemos esse ano, elas superaram a expectativa, né? E eu não tenho dúvida que Natal também vai estar superando a expectativa. Nós estamos trabalhando com uma condição de aumento de venda em 10%, mas eu acredito que nós vamos superar isso também, porque o Moarama é uma região metropolitana, é uma região que traz muitas pessoas de toda a região e também no Mato Grosso para fazer suas compras de Moarama. E tem muita gente aguardando com bastante ansiedade essa grande campanha de Natal. Verdade. E o momento, gente, não é de se pensar em crise, mas crie. Crie e seja bastante criativo em tudo. Como eu já tenho falado nos últimos programas, não é a hora de você ficar aumentando o preço, né? Tem que cuidar. Se você aumentar o preço, ele vai na loja ao lado, ele vai encontrar mais em conta, vai acabar comprando na loja vizinha, assim por diante. E agora, os cupons, o Planalto já está assim, já está barrotado de cupons preenchidos. Eu estive lá e conferi. Agora, as pessoas têm que cuidar muito. Eu te parabenizo até dos 10%. Nós temos que pensar positivo. Temos que pensar positivo e falar direto, o tempo todo. Nós vamos vencer, nós vamos vencer. Nós vamos vender. Então, só não abuse nos preços, que daí você vende mesmo. Mas é verdade. Eu acho que a crise faz com que você realmente seja mais criativo, que você supere as dificuldades e ganhe dinheiro. E não vai ser diferente esse ano. A gente percebe, assim, já muita gente ligando na CIL. Isso acontece todo ano. Eu já falei isso em uma entrevista para você no ano passado. As pessoas que vêm de Minas, São Paulo, Mato Grosso, que têm parentes aqui, que já moraram aqui, eles começam a ligar na CEP, na CIL. Esse ano vai ter campanha aí? Ah, porque se tiver, eu não vou comprar os presentes dos meus parentes aqui, não. Vou deixar para comprar aí para me concorrer aos prêmios, concorrer ao carro. E isso, na verdade, acaba acontecendo. No ano passado, não carro, mas vale compras, saiu para Minas, saiu para São Paulo, de pessoas que vieram aqui no Mato Grosso, de pessoas que vieram na nossa região comprar, na nossa cidade comprar. E carro saiu até para a região. A gente lembra que saiu um carro para Goiê, né? Então, realmente, assim, já é esperado com bastante expectativa por parte de todos os consumidores esse Natal de Marama. A cidade fica bonita, fica iluminada, as pessoas vêm fazer compra, passeia com as suas famílias durante o mês de dezembro e ainda leva esses cupons para casa, preenche e concorre a vários prêmios. Então, assim, nós somos realmente bastante otimistas que teremos um grande Natal, uma campanha muito bonita. Os lojistas têm se preparado bastante para atender as mais exigências de todos os consumidores com produtos de qualidade, com preços acessíveis, como você disse, né? Em condições de pagamento, assim, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas ainda tem aqueles que acabam optando pelo Paraguai. E o ano passado, nós tínhamos um Natal, onde nós tínhamos um dólar a 2,37. Então, era como das pessoas irem para o Paraguai tentar comprar mais barato. Hoje, no preço que está o dólar, o Paraguai está vazio, as pessoas realmente estão conscientes de que... Hoje não compensa. ...que não compensa. Então, essa quantidade de pessoas que o ano passado, de repente, não comprou no comércio de Maramé, você não vai estar comprando também. Então, tudo isso faz nós acreditarmos que realmente teremos um grande Natal. Acredito também. Acredito que nós vamos ter um Natal bem bacana. Mas tudo depende de você também. Nós temos... Você quer concluir algo mais a respeito dos cupons? Não. Para não guardar os cupons em casa, né? Só comentar com as pessoas que, primeiro, não guardem seus cupons. Se você não tem tempo, dê para o seu funcionário de casa, dê para os parentes, mas que sejam preenchidos. E as pessoas que forem preencherem, tomam muito cuidado. No ano passado, algumas pessoas deixaram de levar esse prêmio porque não preencheu corretamente. Então, você tem que preencher todos os campos ali, com todos os dados, para que realmente você não fique fora do sorteio. Quando nós fazemos sorteio, tem um auditor da Caixa Econômica que acompanha, então não tem jeito de a gente deixar passar, porque passar desse cupom na mão dele... Não tem como ser bonzinho. Não. E ele é que diz, a gente nem divulga nome nem nada. Primeiro passo na mão dele, se ele disser, ok, nós vamos estar divulgando. Se não, você tira esse cupom. Então, para que você não corra o risco de ganhar e não levar, preencha tranquilamente, devagar, com todos os dados, para que realmente você possa estar concorrendo a essa premiação. Então, aí está a dica para vocês, então, do nosso Natal de Luz, dos cupons, porque tem muita gente que tem preguiça de preencher o cupom, sair do mercado com bastante cupons, porque a compra foi grande, daí coloca no pataruvo do carro, chega em casa, coloca por lá, ou joga até no chão do carro, e daí você deixou de ganhar um belo de um prêmio, porque eu sempre falo que o Moarama, nós temos o Natal milionário, né? E é verdade. O Natal maravilhoso. E esse ano a concorrência vai ser maior para os pescadores que nunca preencheram cupons, que agora vai preencher, porque eles querem ganhar um barco com motor, né? Então, vai ter muito pescador aí, os homens, que não era muito de preencher. Eu já ouvi isso essa semana. O cara falou assim, não, deixa que eu vou lá no Pranauta, que eu vou pegar uns cupons, que essa vez eu quero preencher, porque eu quero ganhar um barco com motor. Então, tem mais concorrente. E é verdade, gente. O barco é lindíssimo. Eu tenho certeza que você, que gosta de pescaria, você vai fazer grandes pescas com seus amigos, né? É verdade. Eu acho que é um atrativo, foi até um pedido dos consumidores, né? Ah, vocês, carro, carro, mas põe alguma coisa específica para fazer com que ele preenche. E assim, acho que nós demos uma acertada muito boa. Ficou no lugar da moto? E as pessoas, assim, ficaram felizes, né? Tem muita gente comentando, não, eu quero ganhar o barco. Você tem oito carros e eles querem ganhar o barco. Então, realmente, é bom isso. Faz com que as pessoas se motivem a preencher ainda mais. E se você estiver construindo ou reformando, venha para ConstruMil, porque aqui você vai preencher cupons e vai concorrer a esses prêmios maravilhosos, que são carros e também o barco para você pescar. Daí, se você ganhar barco, convida o Celso Zolim para uma pescaria. Você gosta de pescar? Eu fui bastante de pescar. Depois, com o tempo, fui parando, né? Mas é gostoso você dar uma arejada, como se diz assim, lá você esquece um pouco da vida e vive aquele momento. Então, realmente, nós somos privilegiados, né? Temos dois portos bons, o Figueira e o Camargo, para pescar. E eu tenho certeza que, de repente, nós vamos fazer essa entrega desse barco lá no porto, sabe? Para a pessoa botar o barco na água, convidar nós para pescar, para comer um peixe depois. Vai ser bastante bom. Vai ser uma grande festa. Mas agradeço a sua atenção, mais uma vez, com o programa Nossa Casa, porque nós temos por obrigação de deixar o pessoal de casa bem informado de tudo o que acontece na Associação Comercial Industrial de Moarama. E que vocês fiquem bem informados também a respeito dos cupons. Compre nas lojas identificadas, tá? É assim que você está concorrendo a todos esses prêmios. Agradeço carinhosamente que Jesus abençoe a vida de vocês, a sua empresa e que você faça boas vendas também. Amém. E que o pessoal continue assistindo o teu programa, né? Porque nós somos parceiros dentro da ASIL, né? Então, nós vamos estar divulgando os dias do sorteio, vamos estar divulgando os ganhadores, né? Então, realmente, eu tenho certeza que, como todos os anos, o programa da Tamise vai estar lá também nos sorteios, para ver a alegria das pessoas. Então, nós desejamos um ótimo Natal a todos, que Deus abençoe a todas as famílias, a todos os empresários, a todos os consumidores. E que a gente possa, realmente, no final do ano, agradecer a Deus por mais um ano.